A China é acusada do maior encobrimento de todos os tempos e tudo indica que os britânicos não vacinados e os que resistem a tomarem a vacina pode estar vivendo uma estratégia de perseguição aqui no país e também uma confusão que já está acontecendo em Wuhan na China. A gente vai debater nesse vídeo aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações e fique à vontade para acompanhar a gente no nosso Instagram. E aí, tudo bem com você? Eu espero que você e sua família estejam ótimos como nós estamos aqui. Bom, já se fazem quase dois meses que a gente não posta nada aqui no nosso canal no YouTube e muitos de vocês que têm nos acompanhado sabem muito bem o motivo. A minha esposa ainda está se recuperando de um tratamento do câncer e graças a Deus está tudo correndo bem. Mas como nesse vídeo aqui a gente tem muitas coisas relevantes para apresentar, porque a informação nunca é demais, a gente vai para esse noticiário e a gente volta a falar mais um pouquinho da nossa situação lá no finalzinho nesse vídeo ou em um próximo vídeo. Algo muito importante aconteceu no Reino Unido essa semana. Foram feitos testes em quatro grandes estações ferroviárias na Inglaterra e também em serviço de trem intermunicipal que revelaram que não há sinais nenhum de Covid-19 nesses lugares. As amostras foram coletadas nas áreas mais ocupadas e tocadas pelos passageiros, incluindo escadas rolantes, máquinas de bilhetes e assentos, junto com amostras de ar de uma hora para detectar o vírus. As equipes de limpeza das estações e o pessoal do trem assumiram a missão de manter os passageiros seguros durante a pandemia e isso prova que sua abordagem dedicada funciona. E desde o dia 19 de julho, quando Boris Johnson então levantou todas as restrições da pandemia aqui na Inglaterra, o uso de máscara em transporte público não é lei, mas as pessoas continuam fazendo, usando máscara, cobrindo seus rostos, tanto em shopping center, em lojas, em lugares fechados e também no transporte público. Isso conclui que as pessoas que vão a esses lugares estão fazendo sua parte e isso está ajudando muito aqui o país. Agora uma perguntinha para vocês. O que vocês acham dessa estratégia do governo britânico de usar companhias como Uber, Boat, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat e várias outras empresas que serão contactadas pelo governo britânico também de passar a enviar descontos, promoções para essas pessoas que estão resistindo à vacina e aos jovens que não querem tomar a vacina também. E muitas pessoas estão achando que isso é uma violação muito grave na liberdade das pessoas. Os planos recentes do governo britânico não foram muito aceitos aqui entre a população, entre muitas pessoas, que no caso seria o passaporte da vacina. As pessoas teriam que ter tomado as duas doses para poder entrar em estádio de futebol, para entrar em shows, concertos musicais, em lugares que abrangem um número gigante de pessoas. E como eu disse, não foi muito bem aceito. Então o governo britânico está tentando novas estratégias para poder convencer então a esses jovens a tomarem a vacina. Aí eu pergunto para você, o que você acha disso? Estaria então o governo britânico exagerando um pouquinho e tolindo a liberdade das pessoas? E como eu sempre disse, eu sou de acordo com a vacina, no entanto tomei minhas duas doses e a minha esposa também. E acredito que num momento como esse que nós estamos vivendo, a vacina é a única coisa que nós temos aí para ajudar a gente a atravessar um momento tão difícil. Mas também não acho justo e não concordo com o passaporte da vacina e não concordo com essa perseguição, porque para mim soa como as pessoas estão sim tendo as suas liberdades tolidas pelo governo, que parece que está encurralando a população e obrigando a população a estar tomando a vacina. O que você acha disso? É muito importante o seu comentário. E outra notícia que foi muito bem aceita aqui foi que os países da Amber List, da União Europeia e também dos Estados Unidos, não precisarão fazer quarentena em hotéis quando vir para o Reino Unido, mas o que eles precisam é ter tomado as duas vacinas e simplesmente fazer o teste antes de viajar e quando chegarem aqui também eles precisarão fazer o teste. Mas não precisarão pagar 1.750 libras por pessoa para poder ficar trancado por 10 dias em um hotel. E foi muito legal ver as famílias se reencontrando novamente. Então isso nos mostra que parece que está tudo encaminhando para o caminho certo. Mas agora vamos falar da China que tem umas coisas que não está muito legal, principalmente Wuhan. Olha só isso aí. E agora a China está sendo acusada pelo maior encobrimento de todos os tempos. Saca só essa matéria que saiu na Sky News hoje aqui na Inglaterra. Evidências provam que o Covid vazou de um laboratório em Wuhan, afirma um relatório divulgado pelos republicanos do Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Ele diz que a preponderância de evidências aponta para um vazamento do Centro de Pesquisa Chinês em algum momento antes de 12 de setembro de 2019. O relatório citou ampla evidência de que o Instituto de Virologia de Wuhan supostamente trabalhou para modificar o Covid para infectar humanos com a assistência de especialistas norte-americano. O principal congressista republicano no comitê compartilhou o relatório e acusou a China de o maior encobrimento de todos os tempos. Ele acrescentou, No entanto pessoal, as agências de inteligência americana ainda não chegaram em nenhuma conclusão desse relatório sobre a origem do vírus. E infelizmente pessoal, o que a gente vai ouvir da China é isso aí. Eles vão negar, negar, negar e tentar enfiar a goela abaixo que esse vírus foi modificado geneticamente passou a infectar humano a partir desse mercado úmido que tem na China. E pessoal, o que chega aqui para nós é que na cidade de Wuhan as coisas não estão muito bem. Mais de 11 milhões de pessoas estarão passando por testes novamente blocos residenciais sendo fechados supermercados lotados e prateleiras vazias por conta da nova variante que está se espalhando na cidade de Wuhan. Então vamos ver o que a China vai trazer para nós através de suas mídias e através de seus representantes. Infelizmente é isso aí. Fonte Sky News. A gente não pode ficar somente em um vídeo a gente tem que pegar as informações e tentar cavucar, cavucar, cavucar e aprender mais, aprender mais e saber mais e assim por diante. Então a gente está aqui para passar a informação e vocês aí que estiverem interessados nesses assuntos procurem saber mais. É assim que a gente tem que ser. Não simplesmente pegar algo e já sair compartilhando. Então temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade com as coisas que nós compartilhamos na internet. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe o seu like deixe o seu comentário para esse nosso retorno e se Deus quiser a gente vai vir para ficar. E é isso aí. Se você espirrar e eu não estiver perto saúde! A gente se vê num próximo vídeo ou num futuro bem próximo. E as coisas aqui, graças a Deus e graças a sua oração está indo tudo muito bem. É por isso que eu estou tendo a oportunidade novamente de estar aqui e passar informação para vocês. Tudo vai ficar bem. Graças a Deus. Tamo junto, meus queridos. Fui.